Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 um champion que eu lembro que ele na altura já toda a gente jogava e ele ainda não tinha pegado era o Azir, na altura eu lembro que o Azir não era um champion que ele pegasse, mas já foi há dois anos, portanto digamos, convenhamos que já houve muitas mudanças nesse aspecto eu gostava muito da Lissandra dele já fez os plays surreais de Lissandra é um champion que já vimos a Estela por duas vezes, portanto nas duas vezes nas mãos do Goodman penso que pelo menos uma vez ganhou a segunda já não me lembro, mas pelo menos uma vez ganhou acho que perdeu, mas é um champion que não deslumbra nesta altura em termos de meta, mas que também olha, se calhar até gostava de ter visto melhor do que aquele Blanco se tivesse que apostar, apostava mais ali naquela Lissandra, acho que teria sido mais, personalmente mais fácil dar de certeza e podias ir para o meio do time feito podias, e devias é uma grande diferença o que tu precisavas era literalmente isso, não digo que seria a salvação mas é um dos champions que ele está habituado a jogar e tem dedos para para jogar muito bem com aquilo não é que não tenha dedos para a Lissandra Blanco é simplesmente que a Lissandra Blanco talvez já não faça parte desta meta e seja difícil incluí-la acho que foi forçado incluir aquela Lissandra Blanco e muito cedo no draft não foi uma coisa que ok, foi o last pick eles viram isto é espetacular aqui, não muito cedo no draft no terceiro pick ou seja, deu logo possibilidade a vir o Alistar do Slayer que nem foi um grande counter mas se fosse possível era aliás, se fosse preciso era o próprio Chogata é um extremo counter nas Team Fights como é óbvio é giro aqueles romes que ela deu e que foram referidos sim, é engraçado mas não conseguiram capitalizar praticamente nada o melhor que conseguiram foi uma troca de Baron por Inhibitor que também não foi assim tão rewarding portanto acabou por ser um jogo do Zupé que começou pelo Sharks mas depois acabou no Zupé também depois aquela Black Libre no United Camp já foi discutida também não gostei muito acho que a Deptivell Mataliera ou Warmox se ainda lhe o Warmox é aquela coisa que tens mesmo que ir mas até aceitava a Deptivell Mataliera acho que era muito bom agora a Black Libre fazer só a Fades que era para aproveitar aquela vantagem e teres algum dano extra ok, mas terminar logo rush a Black Libre quando na tua equipa não tens praticamente ninguém que vá utilizar o Armor Shred como deve ser e quando não tens a arma do outro lado exato e ainda nem sequer tinhas a arma do outro lado praticamente portanto não foi a melhor opção mas foi a opção feita numa altura em que penso que temos o God's Cloud então com alguns problemas de internet aquela informação que vamos lendo e vamos ver se serão resolvidos rapidamente sim God's Cloud foi down mas já está de volta ok, já está de volta e já podemos reiniciar ou iniciar este Champion Select para ver o que é que vai aparecer aqui se temos mais alguns piques interessantes e caricatas pela parte do dragão há um dragão que regressa à scene e que está pronto para brilhar enquanto que os Yankees Sharks agora tenho que pensar muito bem é como estavas a dizer terminar esta esta jornada com os 3 pontos é mal mas pá, o 4º ponto é melhor do que terminares com 3 sim e nós já estamos a ver que os Sharks vão chegar à 6ª jornada sem vitórias porque ganhar esta série já não podem verdade vão chegar à 6ª jornada à penúltima sem vitórias quem é que dizia isto na 1ª jornada acho que ninguém conseguia prevenir e diziam mesmo dos grow-up e os grow-up também agora os grow-up podem ter a opção de... ainda conseguem aí está agora o Sharks certeza absoluta que ninguém adivinhava que a 6ª jornada que é o que vai acontecer de certeza agora vamos ver com uma derrota ou com um empate mas ainda não ganharam aliás a vitória do Zijane na série passada há duas séries foi a primeira vitória de uma equipa sem ser Kikford ou Indoxa Kikford e Indoxa eram as únicas equipas com vitórias o resto só tinha empate havido no meio baixo de tabela e aqui os Sharks podem continuar vão continuar sem vitórias os grow-up vamos ver vamos ver então assim que o Champions Select vai dar início aqui está ele sejam bem-vindos pessoal é o último desta série da 5ª jornada da Marshall Palol do 1º split 2018 a seguir iremos ter o jogo da noite a série mais aguardada provavelmente do split for the win contra Kikis o Sports Club vai ser uma série daquelas por isso prepara-te mas por agora vamos terminar esta Young Sharks contra Grow Up eSports o que é que estamos aqui à espera de ver? Ari Banida é isso que nós estamos à espera de ver? sim Ari Banida concordo é a pique do dragão é a pique que ele tem trazido que ele trouxe com mais influência acho que é a pique que ele está spamar em solo Q portanto não é que seja um grande indicador existem scrims existem outras coisas que não temos acesso é uma pique bastante sólida dele Ryze também retirado portanto tentam afetar aqui um pouco o champion pool do Baka e tiram o Ivar isto é interessante eles provavelmente estavam a cheirar aquilo de grow up uma pique de Ivar nas em sneak dos Sharks no último jogo também foi banido foi por isso é não deixar passar o Zach também não vai deixar deixar passar o Zach sabem o quão chato foi o Kushi de Zach e o Scarman vai ser o último mas se o Kushi consegue ser chato de Zach também consegue sair de Gragas é verdade aqui muitos piques Sejuani de Jarvan de Gragas se tiver de ir para isso poderá ser algo interessante para ele mas first pick aqui há muitas opções há aqueles dois junglers que eu referi Jarvan vai ser o Jarvan Sharks duas vezes a preferirem o Jarvan ou a Sejuani interessante no mínimo e sabendo que o Jarvan correu bem até minimamente mas a Sejuani também é uma grande grande força e provavelmente vai sair do outro lado God's Cloud não tem Champions portanto vai fazer vai picar a Atrox portanto vamos ver que Champion é aquele Atrox eu diria que Sejuani talvez e acompanhada de Tristana acho ok Tristana afinal Tristana e será que é Sejuani também? seria seria inteligente é como estás a dizer está a ser by the book standard não por acaso não estava aqui a ver ah não estás a olhar não estou a dizer não estava a ser acusado de estar a olhar para o Champions League que está a perceber acontecer não estava só olhar para o site por acaso não estava por acaso não estava está no site está no site eu confirmo eu confirmo não sei nada não ele estava a mentir está a brincar está a brincar não está no site está no site está no site é standard é bastante standard aqui o Tristana na Sejuani sem surpresa nenhuma o Sharks eu gostava de ver aqui uma Zaya do Johnny gosto tanto de ver o Johnny jogando Zaya esquece é pena mas ele também é um animal de Sivir por isso não é para ir Sivir com Caitlyn Shia e os demais Ezreal open Sivir que no competitivo só teve um jogo perdeu neste patch viu uma vez a luz do competitivo perdeu-a e o Brom é o suporte mais jogado portanto Sivir Brom qual é a ideia push pressão e late game blue branch wave clear de que maneira com aquele com aquele double de Sivir mas mas sim do lado do Zupé sai o Azir portanto a composição do Zupé neste momento com os mesmos carries Tristana Azir tem a Tristana aliás tem a Sejuani em vez do do Zac mas é parecido são dois tanques têm o mesmo intuito engage CC tankiness agora o Zupé banning é o Lanque portanto o Baka provavelmente não gostou daquele um problema mas não percebi porque foi tranquilo até para ele naquela fight levou one shot não te aguentas na lane ok mas o late game é teu ok acho que provavelmente eles podem achar que estão a afetar a champion pull do Dragon tiram Orianna também ok o que será que o Dragon vai trazer aqui para a mid lane Lissandra 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 Corky Corky também via aqui como uma pessoa de Cassiopeia acho que faz muito sentido muito 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 sentido eu só estou a dizer isto porque eu gosto mesmo muito de ver o Dragon a jogar do Lissandra gosto gosto muito muito vamos lá ver Corky seria mesmo uma decisão genial e o mais estável aqui pela parte de Cassiopeia também há muitas vezes está bem ainda é verdade ela também joga muito bem de Cassiopeia e ela está open portanto Cassiopeia vejo que é qualquer coisa a Nivea Saiyan está open Saiyan está open não tem passado mas está open provavelmente os sharks não vão querer porque do outro lado está ali uma Janna Janna tem muita proteção ao seu ADK então o Saiyan tem alguns problemas especialmente quando é uma Tristana a Janna protege muito dá muito dano a mais àquela Tristana então o Saiyan tem muitas dificuldades vai dar muito dano vai dar muito kite a própria Janna cura imensa a Tristana portanto poderá não ser aqui o ideal agora Janna com a Azir e a Tristana é aquela coisa fenomenal ela dá ardente sensor aos dois e o Azir também aproveita muito bem do ardente sensor por causa do attack speed olha será que vai ser a mesma Cassiopeia que nós tínhamos referido acho que faz todo o sentido era o Korky ou a Cassiopeia e acaba mesmo por ser a Cassiopeia Cassiopeia que é o quarto midlane na mais jogada do patch até o momento com 3 vitórias e 3 rodas portanto está 50-50 nas ligas profissionais nas ligas principais competitivas competitivas ela também é competitiva e não está naquela lista portanto nas ligas qualquer coisa mas em todo o caso Saiyan vai ser então a última pick não existe a possibilidade de trazerem a Nivea porque quem é aquele counter conhecido do Saiyan porque já há Azir mas há o Trundle que é o counter que o Guilhoto levou até para a LCS como o Saiyan foram a primeira equipa que usaram este counter pick mas nada disso era um counter bonito é um counter engraçado toda a gente entendendo porquê o Trundle é aquele destruidor de tanques mas vão-se manter o Saiyan então a pick duas time compras parecidas especialmente ali do lado do Zupia em vez de ali estar tem Jana ok faz sentido por causa da Tristan Azir o resto é igual é o Zaku em vez do Zaku é o Sérgio em vez do Zaku é o Chagat na mesma do outro lado mudou bastante Cassiopeia totalmente diferente do Leblanc não tem nada a ver é mesmo o inverso completamente e depois já se vir a ser como a grande surpresa aqui deste deste Champion Select com Ezra Caitlyn tudo isso open vão para a Severe contra a Tristana portanto poderíamos dizer ah um querer pressionar a Tristana na lane tens outras picks Eden também pressiona a Saiyan própria normalmente também pressiona já pressionou mais depois com algumas mudanças de Tristana até agora dá mais match mas portanto é uma pick para engage é uma pick aliás aquilo é uma comp com Saiyan no Severe portanto é aquele engage rápido com o Jarvan também e vamos ver agora eu gosto muito mais desta Cassiopeia que dá o blanco isso é certo as equipas estão prontas é o tudo ou nada vitória para grow up está à vista é meio match point para ter 3 pontos enquanto os Young Sharks têm que pelo menos conseguir apontar para o 1 para 1 tens coisas para falar não tens? não ouvi muito bem mas ouvi que era para falar de qualquer coisa acho que era do Twitter sim pessoal e hashtag Mashao Palau para vocês darem a vossa opinião ou mesmo demonstrarem de onde é que estão a ver e como é que estão a ver este dia de League of Legends e também para agradecer aos nossos sponsors como vocês conseguem ver aqui atrás tem a Inigon a Mosh a Oman também e a Clickfiel que têm estado connosco de uma maneira muito 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 forte por isso nós iremos fazer uma curta pausa enquanto esperamos pelo delay terminar e voltamos já a seguir até já oh no 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 omen gata diamante Omen não tem que ser assim Chegou o Arena GG, onde todas as tuas partidas te dão prémios. Regista-te grátis e desfruta dos teus jogos preferidos onde e com quem quiseres. Compete nos rankings, torneios e duelos para acumular ouro, que poderás trocar automaticamente por prémios fantásticos. Entra em ArenaGG.com, onde todas as tuas partidas te dão prémios. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Sejam bem-vindos de volta ao Summoner's Rift para ver este último jogo desta série porque a seguir temos o Derby da Noite for the Wind contra Kiki Sports Club mas este também já está a ser muito interessante Grow Up Esports contra Young Sharks vimos os Young Sharks a conseguir tomar controle total no início do jogo com dois Infernal Drakes enquanto que do outro lado os Grow Up conseguindo recuperar no terceiro e a partir daí foi sempre a escalar Muita curiosidade para ver aqui o que o Jani irá fazer nesta Civir Runas Nada de apontar tudo o que nós tínhamos previsto por assim dizer não há nenhuma runa a ser alvo de destaque porque são todas as que nós já estamos habituados a ver DUCKY menos este patinho que emoção Elite acho que ainda então para o Cyan ele que traz Meteorito e mais uma vez vamos ver o Banner of Command sem dúvida tem sido a lei Abissal Mask e depois Banner of the Command Off Command Banner of Command Rx não Banner of the Command antes de iniciarmos deem as vossas votações aí no link que está no chat ou mesmo através do Twitter em hashtag Mosh Elpalol o início do jungle vai ser na parte inferior do mapa ou as duas equipas de um lado no red do outro lado do blue buff por isso em princípio podem convergir na mesma altura para a mesma lane vamos ver se será uma possibilidade ambos as botlines vão ajudar o seu jungler como tu bem referiste portanto vão chegar exatamente ao mesmo tempo não sei se a civil terá começado com o W ou com o Q mas de princípio terá começado com o W a nível 1 normalmente é isso que se vê civil exatamente para ter este controle do wave tão forte sabendo que a Tristan também tem o seu E portanto vai puxar inerentemente esse push já iniciou e não existe propriamente visão pela parte dos Young Sharks por isso tem que jogar um bocadinho mais que há um Baca está à precuridência de sair dali sem perder o flash felizmente o Q e aproxima-se o Honor Ticam é obrigado a dar desengages sem conseguir fazer o seu combo ali no top line acho que tem que ter noção que esse Juani está na top line com isso a partir de agora é tentar abordar aquele push o máximo possível e tentar ver se não é preso porque no último jogo foi muito sneaky a entrada muito, muito sneaky e muito, muito proativa aqui Jana tem que ter cuidado nestes níveis iniciais principalmente contra a Braum se leva ali um hita possível poderá ser o suficiente para ficar-se tanto e a partir daí portanto até nível 6 irá estar em perigo praticamente constante como é óbvio depois quando tem o seu ardent sem certeza tem o seu ultimate irá ficar muito mais seguro e nós que vemos sempre o Slayer a fazer as jogadas a ser um playmaker e desta vez que está com Jana vai ser muito mais passivo os junglers vão se encontrar jungle inimiga pela parte do Kushi que quer e é obrigado a flashar para sobreviver flashou teve que flashar estava ali num invade muito agressivo teve mesmo de de dar o seu flash a equipa adversária praticamente porque senão estaria morto e mais vale mesmo flashar 3 minutos e 20 segundos enquanto que não existe muita visão sem ser aquela que os grow up conseguiram montar na parte superior do mapa e até nos próprios wolves naquele campo dos lobos que agora vai ser visto pelo Kushi é o que tem a informação todo o jungler inimigo assim que ele sair daquela zona vai ser visto vai ser visto ali isso poderá 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 revelar informação que eu não gostaria Joani acaba por usar o seu app para ganhar ali também um pouco de mana não só bloqueia o spell como ainda ganha mana muito muito forte este spell shield da Sivir principalmente na lane mantém-a muito muito forte eu não sei se ela trouxe sorcery na secundária se trouxe poderá também ter o mana overflow que também é bastante bom nela mas talvez se ela foi para sorcery na secundária talvez tenha celarity que é o mais visto o johnny está a conseguir afastar-se de farm do demo até agora não existe grande diferença porque esses minions vão colapsar na torre é uma questão agora se conseguem forçar o demo a perder estes minions ou só vai conseguir formar como deve ser debaixo de uma lane como Tristan o que já é muito difícil por si próprio é muito difícil porque farmam um minion e estragam o outro do lado portanto como é óbvio a nível 4 já tem que ter o seu E algumas vezes o que se faz de Tristan é não colocar logo imediatamente o E principalmente para a primeira segunda wave só na primeira trade é que colocas o ponto no E mas como é óbvio a nível 4 isso já não é uma opção porque podes precisar do E a qualquer momento e não iam estar até nível 4 sem essa capacidade mas sim debaixo da torre acaba por estragar um pouco o resto do farm na mid lane o Biker está à procura de terminar já se não achas tudo ainda vai fazer o Stinger enquanto que do outro lado aos 5 minutos de jogo não é muito relevante mas já temos uma tier ao bocado de 6 da K para Dragon é mais ou menos o timer que é suposto 5 minutos e 20 para 6 minutos é quando costuma-se fazer uma tier e ele já tem neste momento para conseguir destacar os junglers já foram atrás e comprar já compraram o seu item da jungle o smite já foi upgraded para estes dois junglers vamos vamos para o vermelho é o que se tem visto mais tem visto isto em detrimento do azul desde que o Tracker's Knife desapareceu como é óbvio quando o Tracker's Knife existia era a escolha era só um é só existia um praticamente acho que faz falta o cor-de-rosa eu gostava muito o cor-de-rosa e o cor-real blazer sim era muito era muito muito bom e acabaram mesmo por tirar eu acho que era saudável o jogo até simplesmente aumentava o clear de alguns junglers mais lento portanto acho que era bastante saudável e quando eles tiraram eu acho que ficar com dois só duas opções acho que não vai ficar por muito tempo acho que eles vão acabar por colocar algo mais e vamos ver se não me admirava que fosse o regresso desse do Ultra Blazer isso abre novas táticas abre novos junglers a fazerem a jungle acho que isso é saudável dar mais hipóteses de criar táticas principalmente as junglers que têm mais dificuldade nos clear esse enchantment era espetacular porque davas o smite recuperavas vida e ainda davas turn ao campo portanto e aliás quando o Ezreal foi meta na midlane com o smite era esse que se usava para mais wave clear por exemplo deve-me levar muito turn aqui na botlane já está neste metro por volta de 10 de HP com um bom estilo do Cuxi na jungle da inimiga do owner Cuxi que no último jogo conseguiu também fazer muita pressão nas lanes inimigas já há praticamente outro lado no último jogo Cuxi sim Cuxi está numa forma bastante considerável tem estado a fazer o seu jogo tem estado a subir de rendimento e no jogo passado fez o seu trabalho sem dúvida nenhuma de forma bastante proactiva sempre à procura de garantir as vantagens para a sua equipa no tempo certo e e aquele zack deu mesmo muito trabalho até que foi banido Azir aproxima-se da botlane poderemos ver aqui uns shenanigans a aparecer tal como vimos no último jogo seria onde o jungle irá a aparecer na botlane e tentar destabilizar tudo e todos enquanto que o Cuxi é obrigado a desistir deste gang e deixa-me só ver vai agora neste momento para a toplane vai aproxima-se do Elite que usa o seu ultimate indiretamente simplesmente para sair é uma das ferramentas que o Cyan tem ele não percebe muito deste ultimate principalmente na lane e sem dúvida nenhuma que é uma interação engraçada dele para chegar à lane mais cedo para aliás mais rápido para sair de gang é uma ferramenta bastante importante mas também eu tenho que dizer que é pena porque é um ultimate que também pode dar muito dano sim e é fonte de engage dele é fonte de entrar numa fight normalmente é a partir do ultimate daí a Nive ser tão bom contra ele e já andar a ser picada contra ele porque realmente tira aquela possibilidade enorme dele chegar a uma fight de forma saudável o Godz que já viu duas vezes não o Godz não o Elite que já viu duas vezes o Wander perder buff para o Kushi e o Kushi continua a brincar com o Jungle Inemigo continua a brincar com o Wander que está à procura de tentar pôr o seu a sua flag a sua bandeira no Campo Inemigo e conseguir conseguir conquistar pelo menos uma kill esta kill que ainda não apareceu no jogo aos nove minutos do jogo o jogo bastante calmo tudo à volta de farm não existe grande diferença se olhares para qualquer uma das lanes sem ser a linha de jungle já existe por volta de 800 de farm de diferença 800 de farm parecemos ser 800 de farm nos junglers é já considerável sem dúvida nenhuma essa diferença em termos daquilo que será depois também e repara cinderhook e ainda do outro lado nada esse é apenas o primeiro início portanto em termos de tankness e não outra vez o que faltou mesmo naquela fight foi tankness portanto é algo que tens de ter muito em atenção quando vais para uma fight é a diferença por exemplo deste tipo de otimizações poderá ser pelo crawl jana continua a pôr o dam numa posição nada confortável ele que quer garantir o máximo de farm e ele que é um dos hypercaries desta equipa juntamente com o Baca tem em conta mas jana jana simplesmente vai tentar dar hipercary a um deles seja quem for o escolhido sim e a qual deles for será bem vindo porque o azir o que ele quer é attack speed também portanto claro que a tristana beneficia mais através daquilo que é o on it daquilo que é o ad do ed dela mas pelo caso o azir também quer attack speed para ele sem dúvida nenhuma e acaba por conjugar muito bem aqui os dois hypercaries da equipa do super duas pausas seguidas nós ainda estamos à espera do que é que se passa para perceber então como resolver ou mesmo os próprios árbitros conseguirem resolver em termos de farm existe uma BF e duas longswords a favor da da CB exatamente enquanto o outro lado de tristana tem uma BF e uma pequena longsword por isso existe uma diferença de 15% de attack speed vamos ver como é que isto vai se transicionar para o resto da line ainda não vires qual foi o primeiro Elemental Dragon não ainda não tivemos a oportunidade de ver qual será o primeiro penso que na primeira animação do jogo não vimos Ocean seria bom para para o início do jogo para a line que fez como eu disse um Ocean Drake às vezes muda matchups principalmente na top player pode mudar completamente não completamente mas pode ajudar muito no matchup e o Ocean Drake como é óbvio poderia ser aqui uma escolha não há aquele stack de infernals mas também nós vimos o Shark se conseguiram dois e acabaram mesmo por perder pois por isso às vezes mais vale não ter aquele Dragon e conseguires lutar nos teus termos criaste o momento da liga e é mais ou menos o que aconteceu no último jogo em que os group conseguiram garantir então o controle e a maneira de jogar à sua maneira e os Young Sharks afogaram-se por completo por completo não conseguiram não conseguiram minimamente responder depois no late game às investidas às teamfights tinham uma comp que não era boa para teamfight e aí temos um tweet que me parece familiar muito bom muito bom engraçado ai Val onde é que será que aquela foto foi tirada não sei se conhecias aquilo ou os intervenientes vagamente por acaso não fui eu não fui eu por acaso pois exatamente mas estou desmonalizado não tenho sido eu já tinha reparado o que é na foto não 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 ah no ambiente sim ah ok ver aqui Young Sharks que na última vez jogaram contra os dogs ou trouxeram algo muito mais tanque e era muito à volta do seu Adekere do Johnny desta vez o Johnny tem à sua ajuda uma Cassiopeia por isso já se pode apoiar um bocadinho mais nele completamente em frente do Blanc no último jogo ele trouxe o Johnny trouxe Ezreal foi Ezreal exatamente acho que não é mais uma vez não é o jogador jogar mal é o fator de aquele champion que provavelmente não é a cara dele eu acho que o Johnny é muito na cara de alguém acho que ele é assim que gosta de jogar ele é muito bom de Sharks por exemplo o Txar e Rakan estava open e trouxeram o Sibir com aquela panopla acho que só a Tristan é que está bem disponível portanto realmente muito foco na Sibir e vamos ver se vai dar aqui o contributo certo a esta equipa de Sharks que necessita obrigatoriamente praticamente esta vitória em termos de gold não reparei a 100% consegues-me mostrar já qual é que é a diferença também irá aparecer em breve mas é o 400 400 de gold 14 de gold de diferença e em termos de visão não exige propriamente muito mas temos que respeitar aqui a visão pela parte do Sharks que está muito muito forte ao pé do Riva muito muito forte e isso por uma play poderá ser muito muito bom vemos agora que o Vaca já não trouxe Anacilis para o Vogue como da outra vez já trouxe com meta portanto muito mais pressão na lane principalmente Phase Rush foi a escolha para a Cassiopeia porque pronto é aquela runa que ela utiliza de melhor forma trouxe Cleans inteligente e portanto estas escolhas de mid lane acabaram por ser bastante inteligentes sabendo que há Ignite nas mãos da Jani enquanto que o Brom trouxe a Exhaustes portanto aqui alguma diferença e principalmente o Exhaustes para o late game poderá ser muito bom mas o Brom para chegar a ter isto a não a dizer para dar Exhaustes vai ser complicado ser complicado e estes pontos é como nós falámos é pontos diretos àquele jogador que vai fazer frente à tua equipa é muito muito importante e neste momento os grupos já têm então o primeiro ponto vamos ver se conseguem selar então a sua primeira vitória desta primeira divisão eles que apontaram ser de topo em termos de equipas que iriam mesmo disputar os primeiros depois já houve aquela conversa mais alterada do estamos aqui se não ganhamos agora ganhamos no próximo é uma questão de evolução é uma questão de aprendizagem mas ao início estavam muito cheios de conseguir chamar mesmo ao topo e até retirar os nossos tetracampeões os Kiki Sports Club sim sim e vamos ver até que ponto é que não pode ser já esse split ainda é possível estão 9 pontos ainda em discussão portanto 9 pontos é muito é mais tu com 9 pontos és para o segundo lugar da LPL é verdade portanto como é óbvio é muito muito ponto ainda em disputa e ainda não está nada fechado só diria que os Kiki estão mais ou menos certos nos playoffs o resto ainda está muito volátil daquilo que é a classificação final que nos vai levar então ali àqueles playoffs do primeiro split que vai haver novidades em breve disseram que hoje mas não vou estar a dar esperanças portanto em breve para as pessoas também que quiserem então assistir a esses playoffs e que vão apurar então como nós sabemos não é não só o vencedor da LPL porque aqui está mais em jogo que isso está mais em jogo é ir lá fora representar Portugal no torneio europeu e demonstrar o que é que somos feitos somos feitos de muito muito bom material tendo em conta que já temos vários portugueses lá fora não só nesta modalidade mas noutra também temos a dia de esportes eletrónicos e Portugal está sempre a dar cartas é super importante também dar atenção a estes jogadores que apesar de não serem da nossa modalidade continuam lá fora a dar cartas com a nossa bandeira e seria interessante ver o que é que nós vamos conseguir apurar lá para fora para os regionais da Riot será muito interessante porque nós vamos ver de certeza alguma equipa irá isso é certo agora vamos ver que equipa é que vai ser porque se é a vencedora da LPL é a melhor equipa portuguesa portanto vamos ver até que ponto é que não o que é que irá conseguir então fazer e dar ali uma ideia de como o Portugal estará em termos de comparação com outros países neste momento não sei se seria mais saudável fazermos uma pequena pausa enquanto esperamos pelo que se passa ok já temos a informação que o jogador já conseguiu regressar estão a fazer uns mini testes para garantir que ele não sofre de qualquer tipo de delay porque é sempre desagradável estar a jogar com delay vamos ser sinceros nós já não gostamos isso em solo que o quanto mais na competição de alto nível de maneira nenhuma não é nada agradável jogar com lag mínimo lag que seja como é óbvio em Portugal tu jogas normalmente com 40, 50, 100 isso em outros países até é considerado já muito lagado porque tu no Brasil por exemplo consegues jogar tranquilamente com 5, 6 de ping no servidor brasileiro consegues jogar qualquer próprio player jogas 7, 8 de ping solo queue portanto na Europa jogas com 40 já é é bom 50 é bom 60 é aceitável também é o que a maioria das pessoas jogam portanto e de 8ms para 60 é uma diferença descomunal como estamos habituados a jogar parece que não mas como estamos já tão habituados a jogar 60 a 70 parece que não parece que é tudo tão fluido mas depois vais jogar a 8 não tem nada a ver uma coisa com a outra powerpoint literalmente é powerpoint estás a ver a apresentação de slides a informação é que supostamente então está resolvida e que iremos regressar está a resolver já estão a dizer já estão ready então aí está vamos retomar este jogo dentro de poucos segundos por isso o que é que o summoner se tem de preparar para nós 20 minas vantagem nas mãos da Sivir ou seja acaba por ser bastante interessante sem dúvida nenhuma algo a referir é a função dela é para isso que ela é picada é o ponto mais forte dela praticamente é o farm é a wave clear é a pressão está a conseguir utilizar bem o Johnny por agora então o plano saem continuar a puxar os young chars estou a tentar conseguir encostar o Juro Up Gaming às cordas é difícil de conseguir mexer é difícil de conseguir respirar bastante bastante difícil mais um slow mais um engage desta vez é o Kushi enquanto no backline parecia estar ali alguém mas acaba por não estar é um engage de 4 para 3 não 3 para 3 a Zirex aproxima o first blood já foi derramado é o Johnny não é o Demo que consegue então matar o Johnny passa para uma double retira o owner e o Sacred está de seguida por uma triple do Demo isto pode ter selado muito esta botlane incompreensível como é que os sharks são apanhados assim desta maneira muito gridis pelaquela torre sem necessidade nenhuma quer dizer é uma Sibir Brom contra a Tristanajara mesmo após o primeiro back a Sibir vai continuar sempre a ter pressão sobre aquela torre bastava garantir wards para a Sejuani não ir lá o 2 para 2 era sempre deles então não havia necessidade de fazerem aquilo a torre iria cair de uma maneira ou de outra só no 2 para 2 a torre iria acabar por cair mantinham-se o Jarvan mantinha-se lá mas simplesmente para garantir que não havia gangues vemos aqui a Sejuani só está a fazer isto porque o Jarvan também está lá porque senão a Sejuani não iria fazer isto e se fizesse o Jarvan ia ganhar vantagem no outro lado do mapa e depois entrar aqui debaixo da torre o owner está em capaz de 3 tower hits e depois quer dizer é uma Tristana estás a entregar o ouro ao bandido completamente e o Demo agradece triple kill nas mãos de uma Tristana força pela tower não tenho não tenho porquê desta play no bot a pressão era deles agora 3-0 Tristana já recuperou tudo o que estava atrás todo o trabalho que esteve a fazer durante 11 minutos foram largados em 2 segundos eu não percebo é porque é que a Sejuani tinha o seu ultimate e não usou ok nem reparei nessa eu pensei ok se calhar está a nível 5 não estava a 7 e deveria ter a menos que não tivesse upado mas interessante de reparar nisso top lane elite vai ser gancada que isto está cowards enquanto ele vai-se embora poderia não ter mana sai da frente poderia não ter mana não sei eu acho que tinha mas pronto é uma possibilidade não ter mana é possível pode ser em todo o caso 3-0 como nós tínhamos dito 3 kills aqui nas mãos de uma Tristana que vai ter uma Jano ao lado portanto Demo pode-se preparar para ter então tudo o que ele quer que é vantagem na Tristana tu queres ficar à frente em termos de nível porque a tua passiva assim o pede mas principalmente em termos de kills de scaling já tem ali muito muito items para 12 minutos do jogo e está a ser um um jogo em que ele começou tão mal porque é uma Severe é um Braum vão pressioná-la bastante mas tudo muda quando recebes 3 kills e 2 torres agora é só tentar aguentar para o late game pela parte do Johnny e conseguir ir firmando com uma Severe e eventualmente alguns Bomberangos vão dar Critical tem aqueles membros atrás ao mesmo lado da Minion Wave que serão suficiente para darem engage juntamente com o Owner e com o Elite certo é isso que ele vai tentar fazer Severe é ótima a dar hold a um jogo porque dá o Wave Clear com uma grande facilidade não é fácil tirares uma torre ou uma lane que tem a Severe lá com o Essence River em Zill dá o seu W e se tiver sorte nos kills quase que mata o Wave praticamente toda com o seu W portanto acaba por ser aqui uma boa interação que os Chargers agora vão ter que utilizar porque a pressão está do lado do Zope o que o Chica consegue garantir então este Red Buff se não estão em erro é o Blue Buff conseguiu roubar este Blue Buff e agora vai-se dirigir para o seu Red por falar em Blue Buff o P está quase a nascer acho que elas têm visão desse desse Buff tendo em conta que sabiam quando é que foi morto a última vez exatamente deverão ter Red Emotion vai ser ao que parece o primeiro item nas mãos da Jana portanto e aí está terminado tinha ali os dois items que o compõem portanto não haveria muitas dúvidas nem nem outra possibilidade Arden Sensor será o próximo sabendo que Rush Arden Sensor já não está tão bom como estava como é óbvio porque foi nervado agora é com o nível e não é com o teu nível é com o nível do target que tu estás a dar o Arden Sensor acho que ainda existe alguma confusão o Damage On It não evolui com o nível da pessoa que está a dar o Arden Sensor no nível que a pessoa que recebe o Arden Sensor tem e portanto tu queres esperar para os teus colegas terem mais nível para depois quando tens o Arden Sensor já ser mais recompensador e tens sempre o Red Emotion que nós sabemos o game changing pode ser até agora é saber se o Red Emotion chega lá a tempo já é a primeira vez que vimos alguém assim explodido sem o Red Emotion sequer se cair o Baka que está neste momento já com nesta estufa está muito muito forte e Fina de Yes nas mãos de Tristana também juntamente com Borb Botas de Attack Speed Berserker Griffiths e agora é o controle do Baron aos 15 minutos apesar de apenas estar lá o Riveterold é um item para um item é Infinity Edge de um lado Tristana Essence River Sivir do outro embora Infinity Edge neste momento vai ter um pouco mais de valor ela está a 1000 de gold praticamente à frente da Sivir pronto 3-0 mais aquelas 2 kills que ela conseguiu uma delas fosse pela Tower justificam-no pois e ainda vai ter a Janna a dar-lhe vamos muito AD a entrar muito ataque speed a entrar muito Onita a entrar ali nas mãos da Tristana e Dante's Lifesteal portanto veja-se o quão broken era a Arden de Censer há um ano atrás por aí mas também tenho pena que não estão a executar aqui o push de uma maneira coordenada na midlane de conseguirem tirar isso simplesmente estão a ver se conseguem apanhar alguém para a posição e contra a CB tens que fazer de forma muito coordenada porque é como eu disse a CB quando tem Essence River começa a ter mana já muito recorrentemente e torna-se difícil de puxar contra ela consegue dar um Eiffelir muito poderoso equipa 2 o peste está a forçar o Erdl no entanto 6.000 de HP ainda demora um bocado a cair a não ser que ele consiga abrir vai para o engage vai para o engage vai ser usado é o Johnny que grita e que dá então o chamado de atenção um bom knock-up pela parte do Sair vai conseguir garantir que o God's Fallen se consegue mexer vamos olhar para este infarto a vaca do lado direito pode morrer o owner está a um toque o Dem só precisa-lhe tocar em cima e há um toque falta o owner ali a 7 de HP por aí deu-lhe o ultimate mas não foi suficiente para deitar abaixo este Jarvan e os OPs estão muito muito à frente eles reforçaram ali o Erdl depois Sharks tentam responder mas o Vaca também tentou apanhar a Sivir conseguiu depois ter que flashar para fora mas obrigou também o flash do Johnny muito muito importante Dragon não acertou ali o ultimate como gostaria o Dragon agora com o Paterfine Gaze fora de cooldown vamos lá ver como é que eles vão conseguir puxar esta midlane a Kaup não o conseguiu fazer porque querem deixar a Sivir todo o golo disponível sem dúvida sem dúvida e vamos aqui vamos bater os olhos no Vaca o Vaca faz uma jogada que é bonita ali no Johnny ele vai tentar apanhar o Johnny é quase um para um fora da fight que estava a acontecer vemos ali o Johnny obrigado a flashar o ultimate e depois o Vaca também teve que flashasse senão também morria foi quase um 1x1 à parte e vemos aqui foi bem coordenado foi o auto ataque mais ulti é quando tu Tristana fazes tens de saber coordenar isto muito bem que é quando dás o teu ultimate sair um auto também que é para baterem os dois mais ou menos ao mesmo tempo foi isso que a Tristana fez o demo mas faltou faltou a pontinha de sorte é impossível cada vez que existe um sign o Gif Terrell vai para o outro lado não interessa vai para o lado dele vai para o lado dele vai para o lado dele não dá não dá nunca vamos ver essa interessa no entanto o Herald a ser usado já na mid lane de rush Chogat ainda a chegar Tristana na base não sei se foi a melhor utilização do Herald possível é que a última vez vimos o Herald a decidir mais ou menos como é que o jogo iria seguir e Infernal Drake está up Infernal Drake no outro tivemos 3 neste também temos acesso a 1 será Godzapainha o Drake será para Yank Sharks knock up na Cassio Cassio imediatamente os Ocleans vão sair ali para fora mas o Kushim vai conseguir abandá-lo e aqui está Maquil a favor do Godz agora em Infernal Drake não existe fist eles sabem disso tem em conta que o Herald vai tentar roubar por literalmente este 800 e o Letra não consegue roubar Honor tenta sair já não consegue sair com vida e agora o Elite está numa missão muito perigosa tem o seu ultimate se precisar mas não o Johnny consegue usar o dele e consegue salvar a vida aqui do Elite não sei e agora puxar a midline 6-0 Infernal Drake é tudo que os O.P. querem é tudo que os O.P. gostam nesta altura Cassio Pai ali apanhado um pouco um pouco em contrapé pelo Chogat o Chogat e o Sérgio Arno e não vão largar a Cassio Pai enquanto não a matarem é muito CC é muita tank e eles não vão parar a equipa de O.P. não vão esta torre tier 2 não vai aguentar a Testana está lá e agora existe uma wave bastante grande até na top wave e acho que eles não vão conseguir rodar para lá em princípio pode ir lá o Baka ou pode mesmo ir lá o Demo simplesmente atacar aqueles minions e deixar puxar para dar o reset ou então tentar fazer o counter push porque eu não sei começa a ver aqueles minions não sei se é a favor já do Chars ou se é dos grow up podemos na parte superior do mapa sim 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 podemos ver mas neste momento o push é a favor do para os grow up vai puxar contra os grow up vai puxar contra os grow up exatamente já está aqui a outra wave portanto sim sem dúvida no entanto neste momento a vantagem de gold é extremamente significativa por assim dizer 7000 de gold mais coisa menos coisa então essa vantagem que aos 20 minutos tens que ir destacar sem dúvida nenhuma 4-0 Tristana jogado também já muito muito agressivo em termos de destaques o Azir está a fazer o seu jogo está a farmar está com o farm ali o farm normal que é aos 20-200 está com 197 e o resto da equipa dos Sharks também está muito atrás dos tanques o Jarman já morreu duas vezes está atrás em farm o Saiyan também está bastante atrás em farm até portanto neste momento os OP estão com o jogo estão com o mid game totalmente controlado e a visão repara na visão tudo a favor desistida é principalmente ali zona do Tricks totalmente controlada top lane também river do Baron totalmente controlada outra ward a controlar em uma das entradas portanto está nas mãos dele e depois até podemos falar que a equipa dos OP em termos de team fighting late game até se calhar será superior Azir Tristana com uma Jana e depois double front line jogado de Sérgio Ani quer dizer é muito muito forte portanto quando uma equipa destas ganha o early game e o mid game de forma tão agressiva é muito complicado a torre do Azir vai abernar este push e agora está a dar aqui o set up para o set up também para este Baron pela parte do Grou Up que no último jogo o jogo ajudou imenso mas ainda não existe aquele banner off comando por isso não vai haver aqueles minions muito alterados o evento do Segredo foi preso obrigado a flashar Exaust está disponível para Trifying Gaze não lhe toca a 100% para parar esta agressão pela parte do Grou Up e o Dragon perde o ultimate e perde o suporte também sim e aqui eles até se calhar já poderiam ter feito esta play que era 2-3 man Baron com o Azir é uma play que como nós já falámos está muito muito forte e houve ali uma altura que eles poderiam ter forçado porque estavam dois membros do Sharks de bote e o resto estava mesmo muito longe e este Baron um Azir consegue destruí-lo de forma bastante agressiva agora sim acabam por dar a chamada do Baron quando veem penso que assim vir no mid vamos ver se vai demorar muito tempo a cair ou não está por perto existe também Smite o Honor como tu dizes e muito bem está ali eles metem contra o Ward só para ter 3 mil Redemption vai curá-los o Demo vai entrar não sei para onde é que queres empurrá-lo acho que é para a cova há um auto-ataque ao flash e consegue apanhá-lo à mesma e agora o Baron é destruído o que é que aconteceu do nada os Grow Up literalmente estão virar o jogo 8 a 0 8 a 0 foram para o Baron o Nurticam nem sequer conseguiu mover-se foi ali obliterado equipa do Zupé a colocar o Demo fora do Pit simplesmente para matar o Jarvan e muito bem depois o Honor já flasha um bocadinho o Panic porque já não tinha nada a fazer ali vai começar vai começar a festa AOE damage mas ainda vai ser uma festa algo calma visto que a equipa do Zupé não se está a juntar na top lane ele tem o buff obrigado é assim que se faz o PNN irá à frente ele normalmente não se quer que vá à frente mas acho que o Saiyan vai pelo menos abrandar quer dizer que eles podem existem muitas pessoas ali na top lane existe e o resto do PNN sequer está por perto portanto não vai ser ainda aquele Minion herói que nós estamos acostumados a ver no entanto já vai fazer bastante trabalho o Sai Tama dos Minions a puxar sem parar o Elite empurra-o ali para fora e isto só vai ajudá-lo para ficar na backline dos Minions mas o Honor junta-se então este push vai parar olha só para quantas pessoas estão na top lane estamos a falar de 4 o Dragon já está desengaged não morre não mataram o Drake já está ali a escada já vem outro já agora já vem outro mas o Honor off command agora já não está disponível mas na top lane vai simplesmente cair e o jogo está-se a tornar complicado este jogo da segunda série não está a ser nada igual ao que vimos no da primeira a torre do Inibidor vai já receber pressão aos 24 minutos de jogo é como se falou também na desk mais do que uma vez que os jogos cada vez se resolvem mais depressa principalmente neste patch e agora é só puxar com este Baron Buff é tentar garantir pelo menos o Inibidor ganhar essa posição para o push o Baka que já tem muito muito tanto mas já tem Morel para reduzir ali o Will que qualquer um dos membros consiga receber o Saiyan ainda não terminou o seu banner of command ainda está à procura dele um item a mais na Tristan em comparação à Civis é muito muito é demasiado é demasiado até nem é muito é demasiado para tu conseguires lidar nesta altura o próprio Azir já extremamente forte dois items contra dois items e agora sim agora vem ele e ele agora está está minimamente protegido está minimamente protegido e a torre já está a levar repara aí está já foram três caiu e ele está bem protegido ele ainda vai fazer mais estregos eu só ouvi-se efeitos senhores aqui no estúdio de pessoas a dizerem pum a Janna só está triste que não pode dar o shield ao Minion é complicado se houvesse aqui o Nunu este Minion já estava tão feliz o Boomerang vai mas não lhe dá dano nenhum agora oh deu bait deu bait pode dar não ele está concentrado ele está concentrado ok empurrar o Minion ainda o deixa mais mais Medes consegue elevar esta torre e agora será o Inibidor o próximo alvo na botlane os Minions já estão a puxar existe muita pressão os Grobs estão a conseguir acho que eles acabam o jogo com este Minions se eles quisessem mas o Ben já está a terminar já está já está mas repara nós estamos a ver a história neste split já agora os Grobs podem garantir aqui a primeira vitória podem podem continuarem sem vitórias seria muito muito mal para eles está acabado ainda no entanto o P levaram do top querem o do mid não querem parar nem abrandar o Baron terminou sem fightar é assim vai terminar agora é e sem fightar levaram duas torres de base e dois inimigos isto é que é bem jogado será que acabou ainda há mais isso é que ele mete-se à frente para tentar ganhar ali o peito do dano da torre para cima do Demo o Demo tem Red Buff por isso vai ter sustain de qualquer dano que lhe vai ser diferido o Elite a tentar escorraçar os membros para fora da base mas é como Formiga tu expulsas uma ou duas e depois volta ali o exército volta e volta e ainda estão super Minions a puxar no resto das rotas mas é isto que eu gosto de ver é isto que as equipas é isto que é bom é quando tu com um Baron Buff agora com o Banner of Command é fácil até ou é mais acessível mas sem fightar conseguires levar os objetivos e os inhibitors neste caso é só a jogar xadrez a mover as peças e a conseguir levares porque não tens que forçar fights porque fights tem demasiadas variáveis que simplesmente mudar as peças não tem mudar as peças não há que falhar uma fight como nós vimos ainda na primeira série tem demasiadas variáveis como é o Zupia com esta vantagem toda iriam ganhar a fight nem é muito por aí mas só a mexer as peças acabaram por levar dois inhibitors agora é mexer a terceira levar o terceiro inhibitor e quem sabe acabar o jogo estas alterações nos epic monsters são muito agressivas oh Slayer oh ok Sleeping Lands vai denunciar onde é que está o inimigo ainda estou para ver a alteração do Elder quando tens dois dá 100% dos teus buffs ainda estou para ver uma equipa a conseguir garantir isso com 3 infernal takes para ter 60% extra de dano numa equipa com um Jinx já agora não quer pedir mais para chegar aos 1300 1400 de dano era só para ser feliz desta vida ou um Vygar estás a ver para ter dois mil e pouco da AP é só para ser feliz da vida já é possível já é possível ainda não vi nenhuma interação dessas infelizmente e os jogos estão tão rápidos que acho que não vamos ver sim acho que não vamos ver mas é bom saber se conseguires puxar pode acontecer olha o build do Vaka duas Needle Celulares Rods ele simplesmente quer terminar ele foi à base e disse ok, preciso da AP oh, o Johnny acabou de sentir aquelas duas Needle Celulares Rods e o Johnny ali a ter que sair imediatamente o Azir já está com o Rabadon como tu disseste quase duas Needle Celulares Rods é só ir à base termina o Rabadon portanto já está muito, muito forte e malta, queremos puxar mas não temos minions GodsCloud diz o quê? como assim? já tem e o resto das minions os jogos têm que forçar uma fight é ingrato porque é uma fight que já vai desmoralizado para ela mas senão o jogo vai acabar só no push é isso que eles têm que fazer uma fight é o engage o Saiyan na procura do comeback o Kuxi não vai aguentar muito mais o Esgroado tem que fazer alguma coisa que Demo chegue vai salvar o Demo está dando na backline ele vai ser obrigado a saltar para trás o Vaka puxa 3 e isto pode ser perfeito o Demo leva a double o Demo leva a triple o Demo procura a quadra a penta é roubada pelo Vaka pelo Demo mas é o Ace a favor do Grow Up e Esports que conseguem garantir a primeira vitória neste primeiro split de Mosh El Palol 2018 sim o Demo rouba 4kg da penta do Vaka mas não há nada que vá mudar 13-2 29 minutos de jogo um jogo limpíssimo praticamente num 29 minutos foi só o tempo de conseguirem aquele primeiro Baron e o jogo acaba sem grandes consequências em termos de para a equipa do Grow Up aliás pelo contrário avançam 3 pontos na tabela agora os Sharks ficam ali muito muito abaixo ainda sem vitórias vão entrar na penúltima jornada sem vitórias sem saber o que é ganhar pressão psicológica ridícula o que quer dizer que se querem chegar aos playoffs tem que ganhar na próxima jornada tem que ganhar dois jogos dois jogos em dois dias tem que ser vitória sem dúvida e eu ia por acaso ver quais são os jogos que eles têm seria interessante ver por acaso não sei de corte é demasiado é demasiado porque para uma equipa que ainda não ganhou ganhara logo ali no Super Weekend ora bem Sharks XD portanto também uma equipa que está ali na luta que também precisa dessa vitória e Gen outra portanto Sharks tem duas séries tem uma semana para se prepararem para as duas séries mais importantes e os Gen e o XD estão com o mesmo passamento exatamente e Gen que vão enfrentar Sharks e Kik portanto também muito complicado para os IGN a XD vão enfrentar For The Win e Sharks e Grow Up vão enfrentar Doxa e Wai portanto eu diria que os Grow Up são aqueles que têm o calendário mais acessível Doxa vão enfrentar Grow Up e For The Win portanto também extremamente complicado portanto as contas deste quarto terceiro lugar vão ser muito feitas por aqui e os Grow Up embora seja a primeira vitória ficam já com seis pontos e com duas séries que eles vão entrar como favoritos eu acho que eles são favoritos sobre o Wai sem dúvida nenhuma e diria que são favoritos contra Doxa portanto os Grow Up eu acho que são a equipa que está mais tranquila agora o resto vai ser mesmo ali a dar tudo nestes confrontos Sharks XDA e Gen e Doxa quatro equipas para teoricamente um spot que é aquele quarto lugar acho que são demasiadas equipas e muitas delas vão ter que ficar de fora porque só vão mesmo quatro àquela luta final pelo primeiro split da Moschel para o 2018 vamos ver mas não há muitas contas a fazer há muitas contas a fazer mas antes de saltarmos para o derby da noite vamos ter com a Piki que está na Analyst Desk Os Grow Up levam então a sua primeira vitória e o Demo o seu primeiro MVP Acaba por ser então aqui uma estreia ele tem ali uma pen muito curiosa do seu lado neste MVP a verdade é que a informação é poder exatamente portanto quando tens assim não é como se chama dizer o início de jogo em que acabas com o rabinho virado para a lua é o setup perfeito para vencer obviamente tens uma Tristana que está aqui à vontade à vontade conseguir garantir uma Triple Kill logo aos 10 minutos numa lane que estava a sofrer a equipa dos Young Sharks que estavam conseguindo eliminar a bot lane que era o plano com a Piki da Sivir contudo deram um overstay não calcularam bem esta jogada e pagaram tão caro 3kg para a Tristana e logo então ali mais à frente depois a primeira torre de jogo sim aqui neste Champions Elections estamos a ver Picos muito fortes e como tu até estavas há pouco a falar o Johnny vai buscar aqui então a sua Sivir sim a Sivir pareceu-me ser mesmo a Pico veio aqui para tentar unir toda esta equipa de inglês não é Sian, Jarvan Cassiopeia eu não gosto muito da interação de Jarvan com Sian porque o que eu penso com o Jarvan é tentar dar lockdown em alguém com o seu cataclismo mas se ele coloca o cataclismo isso vai parar o ultimate do Sian portanto não é possível combinar os dois de forma muito eficaz mas é um pequeno pormenor a verdade é que esta competição nunca funcionou porque ficaram demasiado atrás na landing phase acho que ficaram mesmo a zeros em termos de kills é não no último fight conseguiram é importante mas pronto levaram as duas torres mas a verdade é que o plano inicial do jogo era dominar a botlane ter o top a puxar o Mi estar a formar basicamente contra o Bak mas a verdade é que o herói da partida apesar do MVP ter ido para o DM foi o Kushi porque o Kushi chegou a nível 6 aos 7 e o owner estava a 4 com metade do farm tínhamos 25 do lado do Kushi aliás desculpa 25 do lado do owner e tínhamos 50 do lado do Kushi o Kushi disse a Joani invadir um Jarvan que não faz muito sentido mas a verdade é que o Kushi estava à vontade tinha os timings corretos tinha a equipa em vez de estar-se a puxar estavam a dominar o suficiente para ele poderem invadir à vontade e mais uma vez a diferença da Jungle marcou esta partida sinceramente eles não queriam de todo perder contra os Sharks não queriam e vai ser uma vitória muito importante para eles no fim das contas porque são aqui os primeiros 3 pontos mas são 3 pontos importantes esta teamfight aqui resultou no primeiro no Inferno e é uma teamfight em que o Dragão é perseguido mas de forma que é muito difícil de apontar-lhe alguma coisa não é um show gato se as Joani gastarem-lhe tudo em cima e ele faz o que pode para sobreviver mas a partir daqui Tanzas deu um Inferno contra um Anzer Tristana sabes que o late game de scaling deles é terrível é terrível de assustador que é não é terrível é muito bom e já com 3 kills no início ele com 3 kills portanto ainda conseguiram levar ali mais o Honor tentam roubar isto é uma composição que tem supostamente o plano é ir para cima do adversário mas com a diferença de gol que já tinha honestamente eles recuavam e o Honor perdeu aqui de certa forma aquele mojo não é de Baron Steeler Drake Steeler não funcionou de todo nesta partida é uma gimmick que funciona bem enquanto funciona mas depois complica mas obviamente roubar o Inferno ali tinha sido importante mas vimos que a vantagem que os group tinha conseguido provavelmente iriam conseguir mesmo assim manter a vantagem e levar a vitória aqui com grandes rotações uma macro play exímia como todas muitas vezes aqui a dar esta grande vitória aos group acho que foi uma mudança muito grande da jornada passada para esta foi foi porque não deveram ter ficado nada satisfeitos é assim o jornada passada foi o Farduino tinha sido uma boa jornada para eles esse empate contra a equipa da Farduino que vinha já do momento muito mais consistente e a equipa dos grow-up aos altos e baixos conseguiram ter aqui duas boas partidas portanto é um bom sinal para esta equipa que a meu ver já merecia ter melhores resultados do que estavam a ter poderá ser aqui a primeira vitória de muitas como vimos o resto do seu campeonato não é muito difícil aliás tem a equipa dos Doxa e os Y a última team fight é a equipa do Young Shark dizer ok vamos usar a nossa composição e depois estão a lutar contra uma equipa que tem mais de 10 capas que eles e todas as lentes puxadas não é? já há meninos perto do Nex é o desespero aqui é o desespero e é o tentar fazer alguma coisa eles já sabiam bem à vontade aqui a meu ver a melhor forma de escrever isto é morrer de pé porque eles podiam ter ficado à espera que o Terceira Inibiter caísse e os meninos inundassem a base eles perdessem o jogo mas não decidiram então aqui arriscar perdido por um perdido por mil e pronto acabam por perder aqui por este resultado mas mais uma quadra aquilo aqui para o Dem uma Tristana que fica muito satisfeita nesta partida e mereceu a MVP também teve um bom posicionamento ao longo de toda a partida formou bem e esteve lá quando foi preciso para a sua equipa sim esta era a jornada importante para dar step up não é? e os grow up conseguiram fazer isso enquanto que os Sharks tentaram aqui estas composições que acabaram por não funcionar e não lhes favorecer sim, não funcionaram não há aqui muito apontar o dedo de alguém nesta equipa mas a verdade é que a meu ver e já referindo agora a Jungle fez a grande diferença neste segundo jogo notou-se muito no primeiro teve um bocadinho mais resguardado mas neste segundo o Owner teve muito a cair das expectativas e já é algo que tem vindo a acontecer um bocadinho a meu ver por parte aqui desta equipa do Jungle Sharks que merece um jungler que consiga impor-se um bocadinho mais e a verdade é que o Owner ainda está a procurar muito o seu espaço nesta equipa não marca território não está a marcar nem o seu próprio território está a ficar marcado porque ser invadido por uma Sejuani não é algo de Jarvan que deve acontecer aí deve acontecer com sucesso para além de tudo o que a mim me preocupa foi o facto em que tu tens metade do farm mas não tiveste nenhum gang ou seja onde é que tu tiveste esse tempo estás atrás em farm mas também não pressionaste as lentes por isso é a minha grande questão é resolver esta partida acho que esta meta também não ajuda muito o Owner porque o Owner gosta de jogar de Assassin's Kha'Zix e neste momento é os tanques que estão na meta portanto se ele não tiver que se preocupar com o farming pode estar só preocupado em gankar com esse tipo de Champions pode ser que encontre aqui melhor sucesso nesta equipa sendo assim são então três pontos para os grow up é importante é bom vermos que no momento em que é para começar a destacar as equipas elas estão a destacar-se estamos realmente a começar a separar aqui o top 4 do bottom 4 não é? de certa forma sim de certa forma sim nós se calhar vamos ter aqui acesso à classificação já atualizada para termos então a ideia de como é que as coisas estão a partir do último jogo é como tu dizes temos eu não posso dizer que temos quatro equipas no topo porque temos ali duas empatadas com seis aliás temos um em primeiro fora do mini e doxa em segundo e eG e grow up em quarto sim era como o RX dizia há pouco os grow up têm duas últimas jornadas mais facilitadas do que aqui os eG que vão jogar contra os kick e contra baixem um pouquinho contra os sharks ou exatamente eG também poderá ser sim há aqui muito por decidir cá está é o que nós vemos está algo não está já sem grado sem ser a equipa de kick acho que já está garantida se ganhar hoje acho que fica já carimbado o acesso matematicamente não sei se já não está mas é óbvio que a equipa de kick vai passar como já é habitual quatro vitórias e não há motivo por isso vir alterado aqui para a frente mas começas então aqui já a criar algum espaço entre as quatro equipas estavam com os mesmos pontos isso é importante para eles porque realmente o top 4 é que vai aos players e os outros vão ter que lutar pelo resto e não é com empates que lá vão chegar exatamente é aquela questão os grow up fizeram numa jornada ou mesmo os pontos que fizeram em outras quatro é a importância das vitórias portanto aqui três séries já a marcar e afastar estas equipas entre si no top 4 falta-nos apenas uma série agora às nove da noite o grande derby e também é nessa desk que vamos revelar onde é que vão ser os playoffs portanto é uma desk a não perder até lá até lá Tchau, tchau.